É aqui em cima, né, se você parca. Vamos dar uma exploradinha. Tá, esse aqui não interage. Tá, o inho da água parou de funcionar depois que Malko obstruiu os túneis da ventania. Não tem mais água no poço. Quero muito tomar um banho. Podem ir até as minhas para ajudar? Claro, mas vai lá agora. Tanto que aprender aqui. Então vai. Conhecimento é poder, minha filha. Só vai. Tá, aqui não tem interação por enquanto. Aqui é residência, né, pelo jeito, né? Não, que isso. Bem-vindos ao construtor. Cochilante. Querem descansar no nosso quarto geotérmico? Por que não, né? Vamos ver como é que é esse quarto geotérmico aí. Ou não dá pra ver? Não dá pra ver, pô. Qual é a interação que a gente tem aqui? Nenhuma, né? Só descansar aqui já era. E a gente recupera o ponto de mana. E salvamos. Metei um save. Boa. Agora vamos lá. Vamos focar no principal aqui. Aqui dá pra onde? Quem é você? Ai. Que ironia. Qual é o problema? Preciso das minhas ferramentas pra consultar essa porta, mas estão na sala dos fundos e não consigo passar. A alavanca do outro lado parece estar funcionando bem. Se tivesse outro jeito de entrar... Vou tentar achar outra entrada. Ah, eu agradeço. Uma mesa muito bem feita. Tá, não dá pra subir ali, né? Então... Antecipar em algum outro lugar, né? E aqui? Vocês são mesmo guerreiros do solstício? Que legal. Normalmente diz que não podemos sair, mas aqui dentro é chato. Não tem nada pra fazer. Vai dar esse tamanho, rapaz. Foi. Não posso deixar as crianças saírem nessa situação. É perigoso demais. Verdade, mãe. Isso aí. Toma conta. Deixa longe das drogas. Mano, deixa eu ver aqui. Se tem alguma sacanagem aqui. Aqui é o cara que precisa de ajuda, não é? Deixa eu ver. É. Então não. Ali tem sacanagem. Tem sacanagem. Esse pai é o cara, viu? É, pra ajudar o cara lá. Não, só cogumelo. Bom demais. Fazer aquela sopinha, tá ligado? Tem mais nada, não? Tá. Calmou. Como que eu volto? Ah, tem aqui. Olha a sacanagem, velho. Nossa, eu ia ficar muito preso aqui, tá ligado? Aqui, pô. Aí, ó. Só vou atirar. Minério de ambar. Pérola brilhante. Só boa. E aí, bom trabalho. Meus balvos estavam intactos? Hum... Então. Quando eu cheguei, tá vazio, viu? Brincadeira. É o mínimo que eu podia oferecer como pagamento. Valeu pela ajuda. Ixi, nossa. Que constrangimento. Porra. Qual foi, velho? Meteu a mãozão no barulho. Nas coisas dos outros, velho. Não, aqui a gente já veio. O que é o quê? Tem um saquinho de olhar. Uma loja? Estão de saída? Que tal comprar comida e equipamentos? É, vamos ver, né? Deixa eu ver. Sempre... Tá, vamos comprar. Cajado de ambar verde. E armadura básica. Esses anéis, por enquanto, não me fornecem nada, né, velho? Guarda pó de mineiro. Armadura básica. Cara, eu vou... Eu tô com 114 só. Tá, 28, 38, 114. Nossa, não... Não comprar o primeiro cajado? Vamos, vem aqui pra agora. Boa. Pode vender, pode vender. A gente compra e vende. Já tem, olha isso daqui, ó. Só 4 e 2, mas... Fazer o quê? Agora não é vende. Ah, isso daqui dá pra escolher, hein? 3 mais 9, 3 mais 9. Ah, menina. Se eu for vender... Ah, isso daqui dá uma graninha boa, hein? Dá pra vender mais alguma coisa? Deixa eu ver. Vender sanduíche, não. Esse aqui eu tô usando. Armadura básica. Colete de aventureiro. Anel do mago do solstício, 125, mas eu não sei equipar isso ainda, né? Então vou deixar aqui por enquanto. Franço, alface, não. Tá, não. Tome de boa. Vamos ver aqui. Equipado, equipado. Equipado. Guarda pó de mineiro. Mais 18, mais 12. Bom. Tá agora. Toma. Só boa. Agora aqui. Armadura básica. Posso vender. Coisa de aventureiro também posso vender, né? Porque... Não vou usar. A gente tá 150 pontos de vida, 128, 146. A menina tá mais tanque que o Gal, tá ligado? O Gal que era pra ser o tanque. E não tá tanque. Outro de mana, 11, 10, 9. Tá. Itens... Não. Vambora. Vambora. Aqui que deve ser a sacanagem, né? Tá. A gente pulou. Ei, tia. Você ganhou de soxíço? Não. Espero que consiga detectar o mal, com. Cuidado nas minas. Eu soube que alguém avistou uma salamandra monstruosa. Deixa eu ver com nóis, parceiro. Aqui a gente pulou pra voltar. Aqui, na real, dá pra subir de novo, né? Tá. E isso aqui? O que é isso? Mesmo com todo esse pânico rolando aqui, meu irmão não sai do estúdio dele. Ele não faz nada além de pintar o dia todo. É aqui o estúdio dele? Vamos ver. Pô, topeira artista, mano. Caralho. Só boa. Opa, tem um baúzinho ali. Como é que eu quebro esse cristal, hein, velho? Esse vai ser o meu melhor trabalho. Olha lá o Picasso. Minas do túnel da ventania. Lembrei de segurança. Não pude para descer. Acho que eu não vou ter escolha, né, velho? A cara do rato, tá ligado? É a vapeira. É, você é o ancião? Eu sou. E vocês são? Guerreiros do solstício. Viemos enfrentar o Malco. Ora, que maravilha. O que pode nos contar sobre a situação? Não muito eu receio. Eu só estava tentando fugir da barulheira de todo esse pânico. E aí todos começaram a comemorar como se eu estivesse indo resolver o problema. Então agora estou preso aqui. Tão redutante em seguir adiante. Quanto em retornar ao meu povo sem uma solução. É, verdade. Não esquenta-se, ó. A gente ajuda. Espero mesmo que sim. Tomem cuidado aí, Malco. É um mago poderoso. Minas do túnel da ventania. Sala de descanso dos mineiros. Vamos ver aqui. Olha lá, preciso de uma coisa para a viagem. Não é real não, não. Acho que é só a armadura básica, né? Que dá para me colocar aqui, né? Pode equipar agora. Tem um menininho aqui, ó. Aqui ele ficou sem. Um só também. Estamos de boa. Isso aqui. Lembrete de segurança. Não pule para descer. Só isso. É só isso. Tá, vamos meter um save aqui primeiro. Tá. Vamos meter um save aqui primeiro. Aqui para o parque, será? Não? O que é? Oxi Cego, hein A topeira ali Tem outro bicho ali Ai Quase, hein Mas vamos lá Vamos ver o que esse bicho faz A gente vai atacar a primeira formiga, né Claro Tá, resistência 6 Atacar Mais uma Agora menina Oxi É 3, que isso É bagunça Pô, a fomeguinha já era Essa resistência Meu Deus Não, eu quero fazer o Nossa, como é que eu faço o combo? Quem que faz o combo? Restauradora Não, eu quero fazer o outro que eu aprendi Vou salvar Preciso de 2 Preciso de bichinho aqui Não vai dar, né, mano É Os bichinhos não iam aguentar, tá ligado Só o oponente mais forte Isso Não sei O baúzinho que mudou, hein Achou 3 ovos 3 ovos Era pra ser ovos, né Agora o baú ali parece uma cesta de piquenique Tá, e aí Por que que eu fiz aquilo? Eu não faço ideia, tá ligado Não vi se tava trancado Fogomelo Boa Folha verde É um anel Tá Sacanagem aqui O bicho me pegou, vai Qual foi? Tá Taduz, Lua e o Martel Ele Vai esperar 2 passes A menina pode usar a pote Ela pode usar a Lunerang Vou usar o... não É, dá pra usar o Gal Pronto, agora eu vou usar a habilidade de lua dela Lunerang É, dá pra usar o Gal E aí É, dá pra usar o Gal Tá, vamos ver aqui Como é que a gente vai para subir ele? Aqui, né? Minério de ambar Minério de ambar Minério de ambar Preciso de um item Tem uma ceixinha aqui Três laticínios, tá ligado? Três garrafas de leite O que é que é isso aqui? Qualquer puzzle? O que é que é isso? Como que chega lá, né? Na real, deve ser isso aqui Deve ser por aqui, né? Continuar Oxi, tem um bicho ali Tá, aquele bicho ali é novidade Dois ataques físicos Uma lua E um combo de preferência Tá, dois ataques físicos Ele vai esperar dois rounds Ela precisa de O Chaudrell, né? Que usa, né, velho? Não sei se ela perde a vez dela Ah, dá hora, pô Foda que o bichinho já vai tacar, hein, pô Aí é foda Esse é só lá Ah, vamo, né? Agora o bicho ataca Com o especial dele Bota de ambar E ele vai atacar de novo, hein? Vamos ver Ó, que solstício 88% do poder dele Tá Defendendo Defendendo Dois veis For Vish Cada um vai esperar três, né? Então eu vou usar o gal Vou usar o item Vou usar a geleia Nela Tá Vou usar o item Tá 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 Tá, só boa GG Como é que não upa, né, velho? Pronto, mata, mata no bicho É esse barulhinho que faz o dragão adormecido? Ó Ah, vocês ressararam energia? Acho que já vou indo então As minas vão até lá no fundo Detenham o malcomodo Tá, as minas vão até lá no fundo Ah, pode crer É só pular aqui então, né Só boa Vamos salvar aqui agora Pra cá pra próximo capítulo Yeah I spit raps like a heart attack Fast fatal heart impact Past painful starts In fact, I blast tasteful bonds and packs I back up my actions Fact don't ask Grab reactions Jacked attack with every word Like the next Better don't know would